Imagine que você foi contratado pra entrar em um lugar assombrado e tem que descobrir se o fantasma é um demônio hiper-violento, um poltergast malabarista de objetos aleatórios ou um yokai que não curte ASMR. Esses são só alguns dos fantasmas que você vai encontrar no Fasmofobia. Eu vou pegar, eu vou trazer o vale pra cá. AAAAAAAH! AAAAAH! AAAAAH! Uuuuh! Hashtag medo. Fasmofobia é um jogo de investigação paranormal onde você se utiliza de alguns apetrechos pra descobrir o caramonhão que tá assombrando um lugar. O sangue de Jesus tem poder! Os mapas variam de casas de normais a casas de campo, sanatórios, escola, prisão, acampamento e recentemente adicionaram um farol. A ideia do game é o seguinte. Temos uma lista de 24 fantasmas até o momento e você, o pior caçador de fantasmas da história, perdida. Olha... Tudo bem? Já comeu pain com vinagrete? Já comeu... Foi muito bom... Valeu... O que que tá?! Não! Você se fechava com... Não! F distinguols... Aliás, você é um sacrifício, desculpa! Analisando como fantasmas interagem com itens como um livro satanista, um projetor holográfico de pontinho verde e um rádio velho... colonIND-capedGRH! Hashtag Tecnologia... Entre outros itens, a gente tem que descobrir qual tipo de fantasma tá assombrando o lugar. Existem também alguns tipos de comportamentos característicos de cada tipo de fantasma. Como, por exemplo, um Shade é um fantasma que tem pouca atividade, um demônio é super agressivo. Como uma das primeiras coisas que você tem que fazer quando você entra no lugar é procurar a sala do fantasma, e essa pode mudar durante a partida em dificuldades mais altas, Encontrar a sala de um Shade provavelmente vai ser mais difícil do que encontrar a sala se for Tarma Fondemonia. Mas em contrapartida, o demônio começa a caçar mais cedo do que um Shade. Tem também alguns tipos específicos de comportamento pra cada fantasma. A gente não vai ter nenhuma prova, tá vendo? Então... Tipo, a gente não precisa levar coisa, a gente vai ter que forçar... É, eu acho que é um Banshee. Por quê? Porque houve um... Uau, 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 uau! No furgão que você começa tem uma barra que mostra a porcentagem de sanidade que você tá no momento. A maioria dos fantasmas começa a caçar a partir do play ter tipo 50% de sanidade. Mas temos algumas exceções como é o caso desses dois aí. Falando em caçadas... Esses capirotos têm comportamentos e habilidades diferentes, então sua estratégia tem que se adaptar ao que você tá lidando no momento. No pause do jogo tem um livro que fala um pouco sobre os fantasmas, então você pode ver alguns comportamentos que eles têm, tipo de picha que dão, etc. Dentro dos itens do jogo você tem alguns pra te ajudar a não morrer, o que é bem importante. Porque senão você perde a vida. Por exemplo, o crucifixo colocado dentro do alcance de onde o trevoso vai começar a caçar impede ele de começar a caçar naquele momento. Tem também incenso que pode impedir o fantasma de caçar por um tempo, ou que também te permite passar pelo fantasma durante a caçada sem desfalecer até a morte, morrida, matada. Tem outro termômetro. 3.6... 3.3... Quanto? Errante. Ai, rapaz... É um jogo bem bacana se você gosta de investigação e no começo dá até bastante medo. Depois você acostuma um pouco. Como que eu saio daqui? Eu tenho que subir. Eu tô perdido. Mas se você é o tal... Tal do cagão. Talvez não vai curtir tanto. Um adendo que eu tenho que fazer é que tem objetivos secundários e alguns objetos amaldiçoados, mas nada disso envolve exorcizar o fantasma. E a maioria das coisas serve só pra identificar ele. Então o dono da casa pode até saber o que é o fantasma, mas eu acho que ele ainda assim vai querer se mudar da casa, viu? Você é francês? Você é criança? Deixe um like e se inscreva caso tenha curtido o vídeo. Tem alguns vídeos de fasmofobia no canal. Se você tiver interesse, obrigado por assistir. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.